Como é que o governo do estado do Rio está trabalhando para conseguir adesão dos órgãos públicos ao contrato recém-anunciado de LGPD? Bem, o Proderge hoje tem uma grande preocupação em disseminar pelo estado do Rio de Janeiro a necessidade e a importância de implementar a privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito dos órgãos e das entidades públicas. Então, nós hoje temos a ata de solução de LGPD publicada para que todos os órgãos possam aderir e dessa forma terão na sua organização todas as etapas devidamente implementadas. A importância de estar adequada ao LGPD é que o estado não é punido, mas o servidor público será se tiver algum problema. Na realidade, o tratamento de dados pessoais envolve uma responsabilidade imensurável hoje, tanto é que a própria LGPD prevê sanções administrativas muito gravosas. Apesar do estado não ser punido por meio de uma sanção pecuniária, pode, por exemplo, ter ali a impossibilidade de continuar tratando dados pessoais, que é uma sanção muito gravosa que compromete a sua própria atividade fim. Então, hoje o estado precisa se preocupar não só para proteger o seu próprio servidor público, mas também os dados que são tratados dos cidadãos. Por que é tão importante se adequar ao LGPD e por que o Rio saiu na frente? Bem, o Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro, se preocupou em já elaborar essa ata de forma customizada, porque, em primeiro lugar, a proteção de dados pessoais hoje é um direito fundamental. Então, nós temos a emenda constitucional nº 115 corroborando isso. Então, a partir da necessidade de garantir direitos fundamentais, nós precisamos criar mecanismos técnicos, administrativos e tecnológicos para materializar essa proteção. Os órgãos têm até quando para aderir à ata? Qual é o grau de agilidade? O que você gostaria de dizer aos órgãos públicos? Bem, o meu recado para os órgãos e entidades da administração pública é que possam aderir o quanto antes a essa ata, porque hoje nós temos que ter como prioridade tratar os dados pessoais de forma responsável.